Você conta pra todo mundo, você fala, você fala, mãe do céu, você tem a língua grande, né? Ai, minhas princesas! Bem-vindas a mais um vídeo. Amiga! Gente, eu não tô acreditando, tá chegando a hora de ir embora. Eu e o Rúdi, vamos lá, amor, você partiu, partiu. A gente demorou muito, mais ou menos. A gente tem um tempinho, um pouquinho a mais de conseguir um prazo um pouco maior. Só que a gente decidiu que a gente não vai mais ficar em Brasília. Por conta de uma série de fatores, né, amor? Com certeza. Principalmente a empresa, a marca, tá precisando muito de mim e de você principalmente. Demorou um pouquinho pra gente tomar essa decisão, mas só que quando a gente começou a ver o prazo que a gente demorava pra aprovar um produto... As pessoas também não sabem, né, que o escritório começou aqui, na casa que a gente tá. E o escritório a gente acabou levando pra São Paulo, por conta de toda a logística, né, da fábrica, sei lá. A gente facilita muitos aspectos, né, da empresa. E aí, inevitavelmente, a gente ia pra São Paulo, né, Nenê? A gente já conversava há bastante tempo sobre isso. A gente tava adiando. É porque o que que acontece? O Rúdio, ele consegue resolver muitas das coisas pelo telefone da empresa, mas lá ele conseguiria resolver mais rápido. Com certeza. É, principalmente a importação dos pincéis. Aí eu falando um pouquinho por mim, uma coisa que eu conseguiria aprovar em um dia, né, no laboratório, eu acabo levando uma, duas semanas pra provar e pra fazer esse remate do produto, o produto vai e volta. Então, a gente como... Com essa questão aí da pandemia, com questão desse processo de envio dos produtos ficar mais lento, né? É. Fica uma coisa mais fácil, né? Ficaria uma coisa mais... Que a gente poderia trabalhar com mais agilidade. E fora que o produto pra chegar em casa, pegar avião, tem uma série de fatores que a gente tá querendo otimizar o nosso tempo. Porque ano passado foi um ano atípico, né? Foi um ano que a gente acabou não indo muito por conta de tudo que aconteceu, né? E também... Por conta da pandemia, por conta do nascimento do Davi e tal. E aí é isso, gente. Hoje vai pra São Paulo e hoje eu vou avisar pra minha família que eu vou pra São Paulo. Minha família mora aqui. Porém a Bela, né, que é minha irmã... Já tá em São Paulo. Já está em São Paulo. Então, eu acho que vai ser algo menos doloroso, digamos assim. Porque minha mãe, quando for visitar, visita todo mundo. Eu acho que quem vai sentir mais é minha mãe e meu pai. Um pouco atória também, porque a gente tem uma convivência boa aqui. Eu acho que pra gente não vai ser um choque tão grande, né? Porque a gente já vive em São Paulo com muita frequência, né? A gente já ia com muita frequência. Em 2019, a gente praticamente passou metade do ano em São Paulo e metade aqui. Então, assim, era uma coisa meio inevitável, né? Sim, é verdade. Então é isso, gente. Então vamos embora para São Paulo. Agora a gente conseguiu um prazo um pouco maior com a casa. E aí, dentro dessas duas semanas, eu faço o tour. Antes da gente começar a movimentar as cocitas. Assim, é isso. Tô feliz, feliz. Porém, assim, com o coração. O nosso coração fica bem dividido. Já deu uma choradinha. Mas eu gosto de ser bem otimista. A gente passou muito tempo aqui na casa que a gente tá, né? Então foi um ciclo, né? Que tá... A Mari falou de uma forma educada que você tá sendo enxotada da casa. Não foi mais ou menos isso, gente. Não, não foi assim, né? Não foi assim. Foi, mais ou menos. O prazo é mais ou menos quase dois meses, né? Vai ser mais ou menos em um mês e meio, por aí. A gente vai tentar fazer o mais rápido, porém com calma que a gente conseguiu um prazo um pouco maior. É, na verdade, no último vídeo você tinha se enganado com o prazo, né? Você falou que eram 20 dias, mas na verdade foi um prazo um pouquinho maior. E é isso, gente. Vamos embora hoje, vamos falar com minha irmã, com minha família. E eu vou avisar pra todo mundo que não vão embora. Mas eles têm uma gordurinha aí de tempo pra ficar comigo. E não vai deixar de gravar, né? Com a Toria, com a Toria, quando ela for nos visitar. Ah, claro. Vou levar ela pra São Paulo. Com os meus sobrinhos também for nos visitar. Então, assim, vai continuar esse conteúdo no canal também, né? Exatamente. E outra coisa também que vai ter o aniversário do Zafi, gente. Tá chegando. Chuta aqui, ó. Qual que vai ser o tema? Qual que é o tema? Não pode falar, né? Tem a ver com floresta. Hello, Rudy. É uma dica, hein? É. E tem tema, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha. Então é isso, vamos lá. Um dois, seis e cinco. Paulinha, Paulinha. Olha a Tonha, quem tá aqui. Tonha. E quem? Você não tem TV não. Oi. Paulinha. Oi, amor. Você sabe que eu vou embora? Pra São Paulo. Ah, não, Mariana. Eu vou pra São Paulo. Ai, que f*** que falou. Eu achei tão lindo, Mariana. Você quer ver, amor? Sério, né? Você muda agora? Agora. Eu vou pra São Paulo. Você vai sentir minha falta? Sim. Agora você vai deixar. Obrigada. Bem-lhe-tia. 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 Paulinha, tá aqui, né? Eu, né? Eu de trabalho? Sim. Mas eu vou te visitar, tá? Pode me visitar. Mãe. Mãe. Minha mãe fala. Mãe. Oi. Tudo bom? Mãe, você conta pra todo mundo? Pode. Pode. Você conta pra todo mundo. Você é o nome que você fala. Mãe do céu. Você tem a língua grande. Que isso? Minha mãe conta tudo pra todo mundo. Todo mundo já sabe. Não, não é todo mundo já sabe. É todo mundo. Você vai sentir a falta? Claro, Mariana. A fala da filha que ama. Será? Oi, Davi. Pelo amor de Deus, mãe. Oi, Davi. Não, minha mãe é bocuda demais. Ela contou pra todo mundo. Eu vou falar uma coisa. A Tória, ela falou assim. Que... Que você vai embora. Ela falou isso, não é isso? Ela falou que ela não quer que você vai embora. Não pode. Não pode. Ela não quer que você vai embora. Eu vou falar. Eu não sei se foi, mas ela falou alguma coisa. Tória? Tória. É a Tória. Eu acho que ela tá na casa da minha mãe. Tó? Tó, tô, tô. Tó, Tó. Tó, Tó. Tó, Tó. Oi, Vitória. Tó, Tó. Tó, Tó. Oi. Yey. Oi. Yey. Você já sabe, né? Você já sabe? Não. Jamais que eu compreendo de você. Você sai pra lá. Por quê? Mas eu vou. Mas você vai pra... Você quer ir comigo? Um começo pra ficar comigo. Gente, dei um pausa aqui. Porque eu e a Tória, a gente fica emocionada. A Catinha também. E assim, eu já falei pra ela que ela vai sempre pra São Paulo me ver. E é porque é que nem fica pra mim. E meus bebês. Ai, querida. Pra cara da... Ódio. Te amo, Tó. Tô, Tó. Tô, Tó, 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 Tó. Nossa, meu negócio aqui tá tudo bocado. E nem pra você falar. Gente, acabei de chegar em casa. A Bela. Ai, meu Deus. Gente, é muito duro, assim, falar da relação que eu tenho com minha sobrinha. Principalmente com a Tória. As pessoas falam assim. Ai, por que você tem uma relação tão forte com ela e tudo mais? É porque a gente tem uma relação de amizade. Querendo ou não, eu moro muito próximo dela. Então a gente passou por momentos que eu sei que pra ela foram difíceis. Pra mim também foram difíceis. Então criou um vínculo muito forte entre nós duas. E a Bela já foi pra São Paulo. Ela já tinha um vínculo muito forte com a Bela. E agora eu... É muito difícil, assim, de falar. Mas eu acho que é um momento importante. É uma decisão muito importante que eu tô tendo nesse momento. Mas não significa que a gente não vai estar juntas. Eu conversei muito com ela. Eu acho que ela vai entender. E ela entende. Ela já tá começando a gostar também da ideia de me visitar e tudo. E minha mãe também. Só que minha mãe é muito baruda, né? Vai e conta pra todo mundo. Eu tinha falado só pra ela. Ia contar pra todo mundo. Mas ela já tinha contado. Então, assim, a Tória já tava sensível. Já tava triste, assim, com toda notícia. Mas depois ela entendeu. Eu conversei com ela. Falei assim, vai ser bom. Quando você quiser me visitar, eu te busco. Eu compro passagem pra você. E é isso, gente. A vida é feita de mudança, de ciclo. E é importante a gente entender que as coisas são assim. E que, às vezes, você tá longe. Não tá do lado da pessoa. Mas a pessoa tá com você no seu coração. É assim que eu sinto com todas as pessoas que me seguem, me mandam mensagem. Eu sinto, assim, uma energia muito boa. E é o que eu passo pra elas quando eu vejo também. Quando eu vejo você na rua, quando eu te ver na rua, com certeza. E eu vou te abraçar. Não agora, na pandemia, a gente não pode, né? Se abraçar. Mas, assim, eu vou te abraçar. Vou ter o melhor sentimento possível por você. Porque eu sei o que, de coração, é o que você tem pra me dar. As pessoas que me acompanham, que me mandam mensagem. São pessoas de coração muito, assim, maravilhosas. São pessoas, assim, que eu falo, meu Deus. As mensagens que eu recebo. Às vezes eu falo, meu Deus, essa pessoa é incrível. Uma pessoa maravilhosa. Por isso que eu acabo me tornando muito amiga de algumas fãs. Porque são pessoas que eu quero ter perto de mim. E faço questão de ter perto de mim. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo, assim, de despedida da minha família. A gente vai estar junto ainda mais um mês. Um mês em pouquinho. Mas, é... Saber que uma hora você vai ir pra outro lugar. Você dá valor pra cada momentinho que você tá ali. Então, dê valor pro momento que você tá com as pessoas que você ama. Porque, às vezes, você não vai estar perto dela. Às vezes, a pessoa não tá mais próxima de você. Ou até não tá mais nesse plano, tá em outro plano. Então, é importante a gente aproveitar cada segundo com as pessoas que a gente ama. E é isso. Vamos lá, azeite. Mais um vídeo de mudança. Mais um vídeo, não. Eu acho que é o primeiro vídeo de mudança real aqui, né? Porque eu nunca fiz uma mudança antes. De verdade. Agora tá acontecendo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.